TV Mais, aqui você se vê na TV Sucesso agora na voz de Adonias Caminho sem direção Casa abandonada Mundo tão vazio O que falta em nós é o amor Se não tem perdão, não tem amor Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora E a alma chora Aonde está Deus? Coração de pedra Alma cheia de orgulho Caminho sem direção Casa abandonada Mundo tão vazio O que falta em nós é o amor Se não tem perdão, não tem amor Se não tem amor, aonde está Deus? Deus, aonde está Deus? Deus, aonde está Deus? Aonde está Deus? Deus, aonde está Deus? Se eu não consigo estender a mão Aonde está Deus? Deus, aonde está Deus? Deus, aonde está Deus? Aonde está Deus? Pouco se vive Muitos perguntam Muitos perguntam Ninguém responde Onde está Deus Deus, aonde está Deus? Onde está Deus? Deus, aonde está Deus? Deus, aonde está Deus? Obrigado, gente Obrigado, Adonias Obrigado, Adonias Aí, a apresentação do Adonias de Mitty Linda música, uma letra maravilhosa, né, Walter? E o pessoal da banda Reference Band Matou a pau no arranjo Fez um belíssimo arranjo E a voz do Adonias é inconfundível Daqui a pouco a gente vai para o palco ver o Le Félix Mas por agora a Regiane está acompanhada Do Adonias Schmitt Que deve estar sem voz, Regi Depois de ter entregado tudo no palco O Walter, eu acho que voz ele tem ainda, viu? Ele não entregou tudo, não Ele ainda tem um pouquinho para a nossa entrevista Adonias, apresentação incrível E eu quero que você faça uma alta avaliação da sua apresentação Dá para garantir o primeiro lugar? Olha, completamente nervoso Depois de 16 anos de festival Nunca tremi tanto Estou tremendo Mas acho que dá para a gente competir com a galera aí Ver se consegue um lugarzinho bom aí também, né? Aquele friozinho na barriga, ele não passa, né? Todas as apresentações, ele vem Está até agora A gente deseja toda a sorte para você, viu, Adonias? Obrigado, muito obrigado